Música Aproximadamente 50 taxistas protestaram contra a falta de gás veicular na tarde desta quinta-feira 25 de outubro no posto Vitória Regia localizado na avenida de Jamabatista, zona centro-sul de Manaus. Em um dos dois postos de abastecimento de gás natural veicular não houve atendimento enquanto em um outro foi reduzido devido a problemas em um compressor. A categoria reclamou da falta de fiscalização e apontou péssimas condições das bombas. A maior reclamação que a gente tem a fazer, que vem sofrendo há algum tempo, há algum tempo, há algum ano, é sobre o abastecimento. O gás adulto chegou, mas a gente continua sofrendo aí. A gente passa em torno de duas horas, duas horas e meia para abastecer um carro. Isso é um sofrimento, isso é uma perda para a gente. Essas máquinas aqui só viram dando problema, máquina de segunda já que veio para cá, compressor de segunda ali, quebrada, para recuperar. O taxista investe 7 mil no nosso kit e olha as funções que eles nos dão. O gerente do posto Vitória Regia, Leandro Santos, explicou que o atendimento será normalizado nos próximos dias. O gás é daqui do Amazonas, mas as peças só vêm de fora, tudo vende de São Paulo. Eles pediram uma peça nova, só que a peça vai errada. Aí a gente diz que amanhã está chegando a peça nova, para a gente poder voltar a normalizar o gás. E aí E aí E aí O que é isso?